Olá, divos e divas! Bem com vocês, espero que sim. Antes de mais nada... Você tem dor? Não, foi meu pé, é plástico. Antes de mais nada, já deixa muitos e muitos likes nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta de mim, do meu canal e do meu conteúdo. E assim ele sempre vai mandar todas as novidades pra você. Não esquece de comentar aqui embaixo quais são as suas peças coringas, peças de roupas que você não vive sem eu, gente. São essas daqui, sério, sem isso daqui não existe Romulo Crick. E óbvio, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você receber todos os meus vídeos e fazer parte dessa família, tá bom? Fez tudo isso, bora pro vídeo. Gente, seguinte, eu nunca na história desse canal, eu tenho esse canal desde 2015 e eu nunca falei de moda, barra roupa e enfim, acessórios. Não sei porquê, meu foco sempre foi mais beleza, não que moda não seja beleza, mas enfim. Mas eu tive ideia de fazer esse vídeo porque eu tava assim, fuçando nas minhas fotos e eu lembrei que alguns seguidores, não que me zoavam, mas tipo que eu tenho um uniforme, sabe? E o meu uniforme da vida é shortinhos jeans, um cintinho, a camiseta tipo dentro assim dos shorts. E é isso, esse é meu look da vida. E sempre que eu posto assim, sei lá, vocês sempre comentam sobre isso, sobre esse ser o meu uniforme. E até já lancei um desafio aí na internet, assim que eu lancei a minha coleção com a Loja, inclusive se você quiser comprar as minhas camisetas, o link vai estar aqui embaixo, tá bom? Vai lá e compra, me ajuda, por favor. Agora eu tenho que, ó, cuidar de uma casa. E eu até lancei um desafio que é caso vocês comprassem as minhas camisetas, era pra vocês montarem um uniforme Romulo Crica. E enfim, eu fiquei lembrando disso e eu resolvi, vou fazer um vídeo de peças que eu não vivo sem. Se você gosta de vídeo de moda, se você quer vídeo de moda aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber trazer mais esse universo aqui pro nosso canal. Bom, bora lá. Primeira peça, gente, primeira peça, assim, que eu acho que é coringa pra todo mundo e que todo mundo tem que ter é uma camiseta preta, uma camiseta branca e uma camiseta cinza. Eu tenho as três, eu uso muito a camiseta cinza, eu amo. Eu acho que é uma cor super neutra e que por mais que você possa usar milhões de vezes, nunca vai passar, tipo, nossa, de novo essa camiseta, sabe? Inclusive, dica, você pode, sei lá, trocar os acessórios e jaqueta e calça, tipo, a parte de baixo, mas sempre tá com uma camiseta branca, preta ou cinza, que, enfim, é tipo, coringa, gente, sério, não dá pra ficar sem. Você tem já essas três camisetas? Então a gente pode partir para cores. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar cor nos meus looks. Isso é uma coisa bem recente na minha vida, porque, enfim, uns dois anos atrás eu só usava nude, tudo nude, ou preto ou branco. Era um saco, porque eu sempre tava com a mesma roupa. E agora não, eu gosto de usar, tipo, camiseta, tô na pink, verde igual eu tô agora, azul, eu tô gostando de usar bastante nas cores. Eu acho que, enfim, completa totalmente um look. Isso eu estou falando do quê? De camiseta, camiseta normal. Eu trouxe uma camiseta que é muito supostamente nude, mas ela funciona com muitos looks e com muitas cores, que é essa camiseta, que é uma camiseta básica da Forever 21, que ela é meio uva, meio roxo, meio pastel, e eu amo essa camiseta, eu uso muito ela. Então, enfim, é uma camiseta supostamente colorida, que funciona muito bem, e eu amo, não vivo sem. A outra coisa que eu queria falar, além das camisetas lisas, de cores e tons neutros, é camisetas com estampa no carro. Essa daqui é da minha coleção com a Loja, eu amo, obviamente, a gente sabe que é inspirada na Gucci, mas não é uma falsificação, porque, enfim, eu não tô tentando mostrar que essa daqui é uma camiseta da Gucci, ela é uma camiseta personalizada, inspirada na Gucci. Tá escrito Crica, o meu sobrenome, tá? Então, caso você queira essa ou as outras, o link tá aqui pra você comprar, tá bom? São camisetas com estampas. Você, caso você seja uma pessoa normal, você não seja uma pessoa pública, meu amor, essas camisetas vão ser as suas melhores amigas, porque você vai poder usar, as pessoas vão ver, vão te achar descolado. Eu, se eu postar uma fotinho com uma camiseta, já era, vocês já marcam, e se eu ficar usando muito e muitas vezes, enfim, vai ficar muito repetitivo. Meu trabalho, minha vida pública, não tem problema. Camisetas estampadas, eu amo, eu tenho muita camiseta. Eu acho que de todas as peças que eu tenho, é calça e camiseta, são as coisas que eu mais tenho, e moletom, são as coisas que eu mais tenho, sério. Outra peça, que já entra pro segundo tópico aqui, a segunda peça, é o que, gente? Cropped. Eu tinha muito preconceito homens usarem cropped, eu digo eu, no caso, porque, enfim, eu sempre achei lindo, sempre amei, sempre babava, mas eu nunca fui 100% seguro com o meu corpo, agora que eu tô, tipo, enfim, é esse o meu corpo, ou você aceita, ou você aceita, e f*** assim. E aí eu fui, tipo, me jogando muito aos poucos, se eu tava aqui perguntando pra gente, até agora, qual foi o meu primeiro cropped? Não lembro, mas foi muito aos pouquinhos, tipo, não foi uma coisa do dia pra noite, sabe? Eu fui me acostumando aos poucos com a ideia. Gente, eu preciso falar que cropped é a melhor peça que existe no universo, no mundo. Eu amo cropped, eu quero tatuar na minha testa. Eu amo cropped, eu só uso cropped. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Por mim, eu teria só um closet só de cropped. Eu corto as minhas camisetas para virarem cropped, porque cropped é vida e todo mundo tem que usar cropped no universo. Esses ambos, nossa, peguei os dois, inclusive, que são novos. Ambos são da Renner, eu amo a Renner, eu amo fast fashion, por mais que eu goste muito de investir meu dinheiro em peças caras e de muita qualidade. Enfim, que tem uma história por trás. Eu amo fast fashion também, obviamente. E eu amo a Renner, eu amo a Renner. E ambos cropped são da Renner. A gente pode ver que, enfim, tem uma estampinha, tem uma textura. Esse aqui eu amo. É rosa, gente, rosa é a cor da minha vida, tá? Olha isso aqui, que lindo. Se você me segue no Instagram, provavelmente você já viu. Se você não me segue, pausa o vídeo. Vai me seguir e é isso aí. Bom, falamos da parte de cima, né? Os cropped, as camisetas. Vamos para a parte de baixo. Segundo uniforme do Romulo, além do cropped, é o quê? Shortinhos jeans. Gente, outra coisa que eu tinha muito preconceito. Muito, muito, muito preconceito. Tipo, eu lembro a primeira vez que eu comprei o shortinho jeans. Inclusive, eu tenho ele até hoje. E eu tava morrendo de medo, porque, enfim, eu nunca tinha usado nenhum shortinho jeans na minha vida. E os únicos shortinhos que eu usava eram, tipo, aqueles de academia. Enfim, eu ia pros rolê, eu ia pra evento com esse tipo de shortinhos. Enfim, vergonha. E eu comprei meu primeiro shortinho. Eu tava com muito medo. Mas, enfim, gente, depois que eu coloquei o primeiro shortinho, na minha vida, a minha vida mudou. Mudou pra melhor. Eu sou uma pessoa livre agora. Eu só uso shortinhos jeans. É a melhor invenção do mundo. Quem inventou short jeans, parabéns. Você é incrível. Eu tenho muitos shortinhos jeans. Não muito, eu quero muito mais. Óbvio. Por mim, eu teria também só um closet de shortinhos jeans, porque eu amo. E eu amo esse daqui da onde? Da Forever 21. Ele é um dos meus favoritos. Eu amo a lavagem dele. É uma lavagem, tipo, lisa. Não tem furos, não tem rasgos. É um jeans médio. Ele não é tão claro, ele não é tão escuro. É um jeans clássico, pra falar a verdade. E eu consigo usar com tudo, pra qualquer ocasião, a qualquer horário do dia. Então, enfim, eu amo, eu amo, eu amo. Outro shortinho que eu queria mostrar aqui, na verdade, é um dos meus favoritos. É esse daqui da Leves. Gente, a Leves. Eu não tenho o que falar. Eles são parceiros lindos na minha vida. Eu amo demais e eu indico de boca cheia, porque eu amo os produtos. Eu amo o pessoal da Leves. Eles são super engajados na rede social e, enfim, nesse meio LGBTQ e nessas causas super importantes. E eu amo muito as Leves. Eu amo os produtos. E esse daqui é um dos meus shortinhos favoritos. Ele é de cintura alta. Ele é o modelo 501, que é o modelo clássico da Leves. E esse 501, ele tem uma pegada um pouquinho mais boyfriend, sabe? Então, ele é mais larguinho, mas eu amo. Ele fica lindo no corpo. A cintura dele é alta. Eu só gosto de coisa de cintura alta. Não sei porquê. Mas, desde criança, eu sou habituado a usar calça, shorts, tudo, tipo, bem na cintura. E eu amo esses shorts. Ele tem esse detalhe aqui escrito Leves, 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 Leves. Eu tenho também uma calça desse mesmo... Desse mesmo... Desse mesmo negócio que vocês estão vendo. A única coisa que eu não amo muito nesses shorts é que ele é de botão, assim. Então, dá um pouquinho de trabalho. Mas, enfim, eu amo shortinhos jeans. Gente, calça jeans agora. Continuando na parte de baixo. Eu sou uma pessoa que sempre usou muita calça jeans. Eu sempre gostei muito de usar calça jeans. Até porque teve uma fase que eu, enfim, não era seguro com o meu corpo. Sempre fui muito habituado a usar calça jeans. Eu amo. Eu acho que é um classicão real, assim. É bem clichê falar isso. Mas você tem camiseta. Aquelas três camisetas que eu falei. Uma calça jeans tá pronta pra qualquer ocasião, pra qualquer horário, pra qualquer lugar. E a calça jeans que eu escolhi pra falar aqui nesse vídeo. Eu sempre usei muita calça jeans skinny. Eu acho que é o melhor modelo que veste o meu corpo. Mas, hoje em dia, tendo uma consciência corporal melhor. Ai, que chique. Eu consigo usar mais modelos. Tipo, boyfriend. Eu amo o modelo boyfriend. O que eu mais gosto e acho que é o único que eu tenho é o da Yukon. Ele é menor na cintura e ele continua sendo boyfriend. E eu amo muito. É muito confortável. Eu amo. Mas, o modelo que eu escolhi pra falar aqui hoje é o modelo da minha vida. Que eu nunca provei uma calça jeans que vestiu tão bem no meu corpo. Melhor do mundo. A melhor... Melhor do mundo. É a 721 High Rise Skinny da Leves. Gente, melhor calça do mundo. É o mesmo jeans daquele meu shortinho da Forever 21. Melhor jeans do universo, gente. Esse jeans... Sério. 721 é o meu modelo favorito. Eu tenho mais de um. Eu tenho um que é rasgado também. Mas eu quero preto. Eu quero todas as cores. E a Leves, ela tem uma numeração diferente. Além de ser a numeração americana, se eu não me engano. Tem a numeração da cintura, eu acho. E do comprimento da sua perna, da largura. Não sei. É uma medida totalmente diferente. Então, sei lá. Se meu tamanho é 30, que é o meu tamanho. Tem 30 e tem os outros números. Sabe? É o melhor modelo da vida. A cintura fica apertadinha. Ela fica coladinha. Ele tem tipo um stretch, sabe? Ai, gente. Sério. Já influenciei várias pessoas a comprar esse jeans. E sempre que eu posto fotos com ele na internet, vocês perguntam. Porque é o melhor jeans do mundo. Eu amo Leves. Leves, eu te amo. E, enfim. O jeans é bom. Ai, só coisa boa pra falar. Agora, outro coringão, assim, que eu comecei a usar há muitos e muitos anos atrás na minha vida. Mesmo nessa épocazinha que eu não me sentia bem com o meu corpo. Eu me escondia também. Além, dentro de uma calça jeans, eu me escondia nas jaquetas. Eu sempre gostei muito de inverno. Então, eu sempre tive muita roupa de inverno. Suéter, moletom. Sempre tive muito. E ainda continuo tendo muito. Porque, enfim. Eu gosto. Me sinto bem. Mas, gente. Jaqueta jeans. Esse vídeo vai ser um pouco óbvio, né? Mas, enfim. Essa minha jaqueta jeans é uma das minhas favoritas também. A minha outra favorita não é minha. É a do Edgar. Aqui, né? Saudades dela. Onde ela tá? Na casa da sua prima, Natália, clica a blog. Tá. Na casa da minha prima, essa jaqueta. Pra vocês terem noção de tanto que ela roda. Mas, gente. A jaqueta jeans. Na mesma pegada. Não chega a ser o mesmo tom de jeans. Mas eu amo demais essa jaqueta. Também é da Levis. Eu não sei se tem modelo ou alguma coisa. Mas deve ser a classicona. A jaqueta jeans. Gente, a jaqueta jeans completa qualquer look. Mesmo que, enfim. Não esteja frio. E você quiser colocar ela amarrada na cintura. Você consegue fazer um look incrivelmente chique. E casual ao mesmo tempo. E pra qualquer ocasião, novamente. O último, porém não menos importante. É o que, gente? Moletom. Eu peguei aqui o moletom mais lindo que eu tenho. Que é o quê? Wake me at the weekend. Esse daqui eu comprei na Primark. Infelizmente, não tem no Brasil Primark. Eu acho que é o melhor lugar que eu já vi pra fazer compra na minha vida. Só tem na Europa, se eu não me engano. Nem nos Estados Unidos tem. E é assim, gente. Tipo assim. Um fashion shop de quatro andares. Com roupas de dois euros. Três euros. Tipo, esse daqui deve ter sido, sei lá, uns dez. Sete, oito euros. Quinze, no máximo. E as roupas são baratas. Compensa muito. Eu comprei camiseta, gente. Por tipo, dois euros. Sério. Sem brincadeira. Eu já tive muito moletom. Já desapeguei de muito moletom. E, enfim. Nem precisa ser moletom, moletom. Mas só de ter manga longa. Já ter essa pegada mais confortável. Eu amo. Eu tenho muito moletom. Suéter também amo. Eu queria muito saber de vocês. Qual a peça que vocês não vivem sem. Comenta aqui embaixo pra mim. Gente. E as minhas lojas favoritas são. Eu tenho algumas. Na verdade, eu acho que eu, enfim. Eu acho que eu não me prendo só em uma loja. Enfim. Em tudo que eu achar. Muito positivo, assim. Sabe? Quanto mais melhor. Mas, assim. As que eu mais amo. E que eu sempre vou. E eu acho. Coisa. Eu acho que eu tenho que colocar em primeiro lugar. É a Cotton. Cotton long. Se vocês não conhecem. Eu acho que não tem em todos os shoppings. Mas, sério. É a loja mais incrível de roupa. Que tem roupas totalmente diferentes. Bem com essa pegada gringa. E os cortes totalmente diferentes. E me vestem muito bem, assim. Dependendo da peça. E, enfim. É o lugar que eu mais consigo achar roupa diferente. Bonita. E com preço ok. Porque tem uma promoção que eu acho que são duas ou três camisetas por cem reais. Enfim. Eu amo, amo, amo a Cotton. Como eu já disse no vídeo. Eu amo a Renner. Antigamente. Muitos anos atrás. Eu era muito mais a cara da Riachuelo. Assim. Eu acho que também a pegada da Riachuelo. Uns anos atrás. 2014. Era muito mais o meu estilo. Era muita coisinha estampada. Muita coisinha de bichinho. Na parte masculina mesmo. Muito rosa. E eu tinha mais essa pegada. Hoje em dia não é mais tanto essa minha pegada. Por mais que, enfim. Eu sou uma princesinha cor de rosa. Então eu compro muito mais da Renner. Muito, muito, muito mais da Renner. Amo a Riachuelo também. Sempre encontro pressa lá. E, enfim. Eu sempre vejo o lado masculino e o lado feminino. Eu acho que a gente não tem que se prender num gênero. Porque roupa é roupa. É tecido. A gente tem que ser feliz com a roupa. Entendeu? Não com o gênero dela. Amo a Yukon também. Eu acho que tem essa pegada também da Cotton On. Porém, eu acho que a Yukon é uma coisa um pouco mais... Não mais comercial. Como eu vou explicar? Mas de fácil acesso, sabe? Muito mais pessoas têm acesso do que a Cotton. Cotton on é tão conhecida assim. Óbvio que eu não posso deixar de falar a Forever 21. Eu acho que, assim, dependendo da loja que você for, são andares, andares de roupas. E são roupas totalmente incríveis. Com modelos totalmente diferentes. E cortes totalmente diferentes. Estampas e desenhos. E, sério, eu amo a Forever 21. E que vem assim na minha cabeça. São essas. A Ball. Eu não sei como se pronuncia. Mas é uma marca nova que tem na internet. Eu queria muito que eles me notassem. Eu queria muito ter parceria com eles. Porque, enfim, eu me identifico muito com as roupas. Tem um conjuntinho deles. É a coisa mais linda do mundo. E eu quero comprar. Como vocês viram, eu tenho muita peça da Leves. Eu amo a Leves. Eu sempre acho coisa. Eu tenho muita camiseta da Leves também. Mas, assim, jeans, shortinhos. Eu amo os das Leves. E o da Forever 21 também. Os da Leves. Foi tudo errado. Vocês entenderam. Ai, amo a Dida, gente. Eu amo a Dida. Eu sou... Esqueci de falar, gente. Eu sou viciada em conjunto de moletom. Os conjuntinhos das Didas. É o meu sobrenome. Eu amo. Por mim, eu compraria um por mês. Se não fosse tão carinho. A Dida, eu me nota também. A Dida e Puma Nike. Eu amo. Como eu esqueci de falar? Eu amo. Eu uso muito. Eu sou muito A Dida Girl. Muito Puma Girl. Muito Nike Girl. Eu amo essa coisa esporte com casual. Eu uso muito. Moletom com salto. Amo. Se tiver alguma loja que você ama. E que eu preciso conhecer. E que eu não citei aqui. Ou alguma marca. Comenta aqui embaixo, por favor. E o vídeo é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo novo. Que eu trouxe aqui pro canal. Eu vivo tentando caçar. E inovar coisas novas aqui pro canal. Mas é bem difícil. Não vou mentir não. Por isso que eu sempre peço ajuda pra vocês aqui nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho